Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Caio e bom galera, eu trouxe mais um vídeo E dessa vez vai ser um vídeo de trollagem, cê sabe que eu sempre trolo alguém E essa trollagem não vai ser com o Gabriel, vai ser sim com ele, Alisson Bessa Vou deixar o canal dele aí na descrição e eu vou falar que eu vou ter que me mudar de cidade Posso conversar com você? Ah mano, por que tá parando? Eu não tava olhando assim Vem, ó, só vou começar a gravar o vídeo Esse vídeo eu acho que não vai ser tão grande assim É, depende Posso conversar com você? Posso conversar com você? Ah, não quer carregar? Dá uma daude, será? E... Não, não tá isolado Dá um corte e eu já volto Foi galera, foi aqui É, eu vou falar assim É... Tô um pouco esfriado galera Vou falar Eu tenho que viajar Ah, eu vou falar assim Eu tenho que viajar Quando eu falo o que foi, falo o que foi Eu vou falar, ó Eu vou falar Que legal Só que eu vou falar Mas não vou mais Vou voltar Para São Paulo Mano, ele vai ficar, tipo Não sei o que ele vai falar Ele falou Entendi Vou falar assim Deixa eu ver Vou Para Bar E Eu vou para a Bahia Eu também Sim Aí eu falei assim Mano, tô muito esfriado Velho Ó Vou mostrar Vou resumir aqui, ó Eu mandei oi Mandei a garantia Triste Beleza Ele falou Oi, beleza Posso conversar com você Posso conversar com você Ele falou Fala o que foi Fala o que foi Tenho que viajar Ele falou Que legal, hein Mas não vou voltar mais Não vou Mas não vou mais voltar para São Paulo Ele falou Entendi Vou para a Bahia Vai embora Ele falou Eu falei assim Ele falou Um dia você volta de férias Não Sei Só 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 Meus Pais Sabe Galera Ele tá acreditando já Um dia você volta de férias Ele falou Tipo assim Nas férias você volta Por que tá lento agora Tô baixando um joguinho aí Que eu posso Até trazendo o canal Não sei Não sei Não sei Se vocês quiserem Qual é Comigo Se vocês quiserem Entendi Eu Vou Ir Deixa eu ver Quando que eu posso ir Deixa eu pensar Que dia que eu posso colocar aqui Ó lembrando Não vou viajar Só pro final do ano lá Posso viajar até Mas voltar Então Eu vou ir Deixa eu ver No próximo Próximo Sábado Que sábado Eu vou Eu vou Embora Vou ir Embora No próximo Sábado Por Isso Estou Se Des Pedido Despendido Se não Se Despedindo Se Despedindo Galera Ele já tá Acreditando Pra ele Acreditar Mas Eu vou Falar Assim Já Falei Já Se Des Des Pedir Não Já Se Despedir Tem Aqui Ó Aqui ó Coloquei Aqui É Pode se Despedir Eu falei Já se Despedir Do Pedro E do Gabriel Ele falou Vai com Deus Eu falei Valeu Mano Um dia a gente se encontra Eu falei Beleza Mas Só vou Imbora No sábado Ainda a gente pode Conversar Na segunda Três Quarta Quinta E sexta Sábado Eu vou Imbora E galera Galera Eu vou ter uma segunda parte E Não Não sei se vai ter Não Eu vou Falar que é troll Vou falar que é troll já Vou falar É troll Ué 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 Galera Ele acreditou Direitinho E é isso Fiquem com o vídeo E até mais